As do carro de som, as danada, as sapeca Que vem pro paredão, atista como a sereca É o lança que conecta, é o whisky que conecta O teu popô na minha piroca, minha piroca, ela tá sereca É o lança que conecta, é o lança que conecta O teu popô na minha piroca, minha piroca, ela tá sereca O teu popô na minha piroca, minha piroca, ela tá sereca É o lança que conecta, é o whisky que conecta O teu popô na minha piroca, minha piroca, ela tá sereca Choshota bandida, ela rouba tudo, o leite da minha piroca Doge, o leite da minha peca DJ Dan, tá ligado? As do carro de som, as danada, as a peca Que vem pro paredão, batista como a sereca É o lança que conecta, é o whisky que conecta O teu popo na minha piroca, minha piroca, ela tá sereca É o lança que conecta, é o lança que conecta O teu popo na minha piroca, minha piroca, ela tá sereca É o lança que conecta, é o whisky que conecta O teu popo na minha piroca, minha piroca, ela tá sereca Tá tá sereca, tá tá sereca Xoxô tá bandeira, Xoxô tá bandeira, ela rouba tudo Doge, o leite da minha piroca Xoxô tá bandeira, Xoxô tá bandeira, ela rouba tudo Doge, o leite da minha piroca, ela rouba tudo Doge, o leite da minha piroca, ela rouba tudo Doge, o leite da minha piroca DJ Dan, tá ligado? Doge, o leite da minha piroca